Calor! Porque o próprio não é meu posto, hein? Vai apagar nas curvas, pô! Ê, meu Deus do céu! Segura, pô! Tá louco, motorista! Vai apagar aí, esse freio aí, motorista! Tá doido? Dá uma freada dessa aí, rapaz! O motorista é bom pra passarreiro, não! O motorista é bom pra passarreiro, não! Tá freado, que ligou pra ele, mas não ligou, hein? Não vai ser! Não vai ser! Não vai ser!